Tenha cuidado, é preciso uma grande explosão para penetrar os escudos do Cyborg Ah não, o Cyborg roubou o Ork está pronto A gente tem que se inscreva no canal, e se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.